Já já começa um período com temperaturas mais baixas aqui em Goiás e para ajudar aqueles que não tem com o que se aquecer o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, o IDTEC realiza mais uma edição da campanha do Agasalho. Sabe aquela blusa de frio, cobertor que estão no guarda-roupa e ninguém usa? Pois é, podem ajudar alguém. As peças podem ser doadas durante a campanha do Agasalho do IDTEC que começou essa semana e vai até o fim de maio. Nós arrecadamos roupas usadas, agasalhos, cobertas, cobertores, roupa de cama, mesa, banho que você tiver para doar em casa. Eu costumo dizer que se você não está usando certas peças na sua casa há seis meses é porque não é seu mais, é daquele que precisa. Então o IDTEC é essa ponte para aquelas pessoas que querem ser solidárias nesse tempo de inverno que é amenizar o frio daquele que não tem condição de comprar seu agasalho e seu cobertor. Desde 2009, quando a campanha começou, foram arrecadadas mais de 90 mil peças que beneficiaram milhares de pessoas. No ano passado, foram doadas 12 mil roupas, sapatos e cobertores. As doações são entregues a entidades filantrópicas de Goiânia e região. Nós beneficiamos 40 instituições sociais com essas doações. Então temos várias, como exemplo, temos a Paz, o Corai, que é o centro que atende os enfecifalopatas, pessoas com deficiências, pessoas com portadoras do vírus HIV, temos abrigos de idosos, creches, então é uma infinidade. A campanha mobiliza a sociedade e ainda os colaboradores do IDTEC, que esforçam para arrecadar o máximo que conseguem. Vocês fazem aqui essa gincana saudável, né? Isso, isso, isso. É uma gincana muito saudável, né? Eu participei, são algumas turmas que participam, e a gente, não, quem traz mais? Quem traz mais? Então, assim, não é só entre nós, agentes. Aí vem a família também, né? É uma gincana também que a gente faz na própria casa, né? Para a gente arrecadar, para poder, assim, o intuito nem é o foco de folga. A graça da gincana, o que a gente pega de lição é ajudar, é a generosidade. Então é isso que mais importa. E você aí de casa tem alguma coisa que pode doar? Então anote aí os pontos de arrecadação. Sede do IDTEC, central de atendimento ao cidadão do Teleconsulta, HGG. Os três ficam no setor oeste. Você também pode levar a sua colaboração na Rádio Sagres, que fica na Vila Santa Luzia, Aparecida de Goiânia. Ou ainda no CT do Goiás Esporte Clube, que fica no setor Bela Vista. E também no estádio Oba do Vila Nova, que fica no setor leste universitário. E também no setor leste universitário.